Olha pra câmera A gente vai fazer programa, né? Fazer um programa hoje pra internet A gente vai ter muita audiência Vários views Pra gente botar alguma coisa do BBB BBB, 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 BBB Só o BBB Basta de BBB, minha gente Um quadramento tá bom Basta de BBB Compensação, né? Nossos vídeos do Youtube Estão bombando Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui Gente, que pessoa irritante Não tô batendo um balquete pra ninguém, né, velho Vira irritante Tá precisando de um dredom, hein Um dredonzinho, vou botar um dredom aqui Fazer alguma coisa Porque tá difícil, viu, minha gente? Tá difícil, tá difícil, o negócio tá difícil É muita coisa A gente tenta, né? Tá aqui trabalhando, tá fazendo o máximo que a gente pode Pra criar alguma coisa Fazer alguma coisa diferente Mas não, as pessoas só querem ver BBB BBB, 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 BBB É um inferno Um inferno isso E o que é que tem mais aqui? Que repórter, péssimo, oh Deus Parabéns pela cobertura Muito obrigado, querida Muito obrigado, a gente tá tentando Muito obrigado Adoro Ivete A posição do sinal ficou bom, né? E... Quando não tem... Quando não tem o que falar Cala a boca, repórterzinho da Manchete Como é? Da Manchete? Como é a história? Da Manchete Mas tem gente que reclama de TV, né? Tem gente que tá reclamando da TV aberta Agora eu vou falar da câmera Repórterzinho da Manchete Tá gravando, tá gravando Tá gravando Tem gente que reclama da TV aberta, né? Que fica reclamando que não tem nada pra ver Que não tem nada pra assistir E a gente tá aqui Numa quarta-feira Com nossos programas, né? Tentando fazer alguma coisa Tentando fazer com que você mande alguma coisa pra gente Um conteúdo, qualquer coisa Mas não, a gente só sabe reclamar Só sabe criticar Mas pelo menos Eu tô fazendo alguma coisa aqui, né minha gente? Tô fazendo uma coisa diferente Que não seja um edredom Né? Que não seja um gordo Na frente da televisão Dando risada Um gordo? Não tem problema Não quer dizer que é assim Não tem noção Eu sou que eu sou magro É, é uma pessoa Um pouco Nossa produtora Um pouquinho avantajada, né? Não, mas eu tô falando sério Eu tô falando sério Volta aí Tô falando sério Mas o que eu tô querendo dizer É que a gente tá aqui Tentando criar algum tipo de conteúdo Criar alguma coisa Aqui na internet Sabe por quê? Porque todo mundo podia estar fazendo a mesma coisa Na verdade esse espaço foi aberto Pra gente criar qualquer coisa aqui dentro desse estúdio Aqui dentro disso aqui A gente tá fazendo o que a gente pode Certo? A gente tá criando conteúdo A gente tá trazendo gente interessante Mas a gente precisa de vocês também Porque na verdade a gente abriu esse espaço Dentro da internet Pra que vocês participem Então em vez de me chamar de punk careta De viagem De cantor do calcinha preta De cantor do calcinha preta Como já disse que foi Cantor do calcinha preta Já botou? Cantor do calcinha preta É o cabelo Mande 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 alguma coisa pra gente Manda seu conteúdo Você quer Você vê Se você mandar Eu posso melhorar minha gente Mas pelo menos eu estou fazendo Eu estou fazendo alguma coisa aqui Porque o que eu não posso O que eu não posso É estar em minha casa sentada Vendo as coisas acontecerem Sem fazer nada E a gente tem muita gente trabalhando aqui pra isso Mas as coisas vão mudar As coisas vão mudar Minha guarda que as coisas mudam Então tá Então vamos começar a gravar gente? Mas tá não Pera aí Pera aí que a gente vai ver ainda mais coisas aqui Que eu quero ler agora Mais coisas aqui que mandaram Vamos lá Vamos lá Nananana Parabéns pela cobertura Parabéns pela cobertura Mais um O bom humor Mas minha gente pronto Vamos fazer o seguinte ó Não tem mais não Não tem mais não Vamos fazer o seguinte Vocês que estão aí gostando e assistindo Todas as coisas da TV Vocês que não estão gostando das coisas da TV Vocês que querem fazer alguma coisa Mudar esse ambiente que a gente tá vivendo A revolução já começou Você com uma câmera digital e se colocando na frente Você faz qualquer coisa Então mande seu conteúdo pra cá Não fica só reclamando não minha gente Não fica só reclamando não Que tem gente trabalhando aqui Tem gente querendo fazer alguma coisa Tem gente querendo mudar Essa formatação das coisas Como tão acontecendo aí Então se você quer mudar alguma coisa Que é isso? Espera aí Calma Vamos mudar Vamos mudar Vamos mudar Vamos mudar Vamos mudar Tenha calma Não tenha calma Não tenha calma não Não tenha calma não Se você veio aqui pra assistir o programa Isso aqui já tá gravando Você vai botar hoje Se você veio pra assistir o programa Você tá muito enganado Hoje não vai ter programa nenhum não Hoje não tem programa E até eu não sei quando vai ter programa Eu não sei quando vai ter programa Mas fique sabendo de uma coisa A gente tá mudando aqui E a gente vai mudar muita coisa nesse lugar É vai mudar porque eu não aguento mais Não ver nada na televisão E não ver vocês que agora tem todas as ferramentas na mão Que sabem usar twitter, facebook, myspace, youtube Tem câmera digital, celular que tira foto, celular que filma Em vez de tá filmando bunda de colega na faculdade Filma alguma coisa de cultura e de solução De alguma coisa pra movimentar esse mundo Pra solucionar nossos problemas E mande pra cá Porque a gente mostra A gente mostra Posso estar com o cabelo grande Alisar de calcinha preta o que for Mas vou tá aqui sim E vou trazer mais gente E se você quiser Pode mandar Você vê Arroba Você vê Arroba views .tv.br A gente já falou 50 mil vezes Então se movimenta minha gente Se movimenta Cadê essa juventude Cadê as pessoas Cadê você que tá aí Manda alguma coisa E programa não vai ter mais não Não vai ter mesmo E você espere Porque a gente vai voltar E as coisas vão mudar por aqui meu irmãozinho As coisas já estão mudando Viu? Ah que nada Tchau 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 Tchau